Fala, galera da internet! No vídeo de hoje vamos resolver a questão 4, item A, que caiu no segundo exame nacional de qualificação do mestrado Prof.Math em 2017. Uma técnica simples para calcular o quadrado de um número natural n representado no sistema decimal, cujo algarismo das unidades é igual a 5, é a seguinte. Primeiro, o algarismo das dezenas de n² será 2 e o das unidades será 5, ou seja, n² termina em 25. Segundo, para determinar os algarismos antecedentes a 25 e n², considere o número A obtido pela retirada do algarismo 5 do número n, que se quer elevar ao quadrado, e multiplique pelo seu sucessor A mais 1. Assim, os algarismos do número A vezes A mais 1 serão os algarismos que antecedem o 25. Por exemplo, então ele dá aqui dois exemplos. Pelo que ele falou, vamos calcular o 35². A gente vai pegar o número 5 e elevar ao quadrado, que vai dar 25. Então a gente já sabe que esse número aqui termina com 25. Agora nós vamos, pelo 2 aqui, eliminar esse 5. Então ficaremos com o 3. E aí esse número que sobrou, nós vamos multiplicar pelo seu sucessor, ou seja, 3 mais 1. Então a gente tem 3 que multiplica 4, isso daí vai dar 12. Ou seja, esse número 1, 2 antecederá o 2, 5. Ou seja, ficaremos aqui com 1, 2, 2, 5. Isso é o 35². Já no 195², nós vamos pegar o 5 e elevar ao quadrado. E aí vai dar o 25. Agora a gente elimina o 5 e vamos pegar o 19 que sobrou e multiplicar pelo seu sucessor, ou seja, 19 mais 1. Teremos então 19 que multiplica 20. E isso, por sua vez, vai dar 380. Então esse 380 nós colocaremos antes do 25. Então teremos aqui o 380. Significa que o 195² é o 38.025. E tem a, use a técnica acima para calcular 705² e 9.995². Entre no site brunogless.xyz e tenha acesso aos cursos do Profimatic, como por exemplo, o Exame Nacional de Qualificação e o Exame Nacional de Acesso. Mais de 100 alunos já estão aproveitando os conteúdos. Venha participar desse time. Chega de conversa e vamos dar continuidade à programação. Bem, a gente tem que 705² vai ser igual a um número que termina em 25. A gente pega o 5, eleva ao quadrado, finalzinho vai dar 25. E agora a gente elimina o 5. Então eliminando o 5, a gente fica com 70. E a gente multiplica pelo seu sucessor, que é 70 mais 1, obviamente 71. Então a gente vai fazer a conta 70 vezes 71. Então a gente tem 71 vezes 70, 0 vezes 1, 0, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 7, 49. Então a gente tem que os algarismos anteriores a 25 serão o 4970. Então 705² é 497.025. Vamos agora calcular esse número aqui. 9.995². Então a gente calcula o 5², que é 25. Agora a gente elimina o 5 e faz a multiplicação de 999 vezes o seu sucessor, que é o 999 mais 1, que é o 1.000. Bem, então agora ficou bem fácil, né? Isso daqui vai dar o 999, 0, 0, 0. Bem, esses aqui são os algarismos que devem ficar antes do 25. Então a gente tem que o resultado é esse. 999, 0, 0, 0, 0, 25. Então 9.995² é 99.900.025. Então um abraço a todos, curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal e até a próxima. Os cursos também estão disponíveis em brunoglass.course5.me Onde também temos mais de 100 estudantes participando. Faça logo o seu cadastro, estou te aguardando, hein? Faça logo o seu cadastro, estou te aguardando, hein?